A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 6 versículos 36 a 38 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Sede misericordiosos como também o vosso Pai é misericordioso Não julgueis e não sereis julgados Não condeneis e não sereis condenados Perdoai e sereis perdoados Dai e vos será dado Uma boa medida calcada, sacudida, transbordante Será colocada no vosso colo Porque com a mesma medida com que medirdes os outros Vós também sereis medidos Caríssimo irmão, caríssima irmã Eu olho para as coisas que as pessoas fazem E posso perfeitamente usando a minha cabeça e inteligência que Deus deu Descobrir onde está o erro, onde está o acerto O que não posso é deixar de ser misericordioso O que não posso é julgar Condenar Sem ouvir, sem verificar a situação das pessoas O que não posso é deixar de ter o coração de Deus em relação aos outros Para descobrir o bem que essas pessoas fazem Fizeram ou são capazes de fazer Com a mesma medida em que nós medirmos os outros Nós também seremos medidos Não é nenhuma praga É o realismo Da força da palavra de Deus Com a medida em que formos medidos Nós também somos medidos E por isso Que Deus nos dê essa medida da misericórdia Da bondade A superação do julgamento Da condenação De quem quer que seja É um bom caminho para nós vivermos esta semana Que agora começa a segunda semana da quaresma Um caminho de superação das distâncias Dos julgamentos Da condenação De todas as pessoas É palavra de vida eterna